Eu sou empresário e raqueiro, adoro cavalo e carrão O escritório pra fazenda é mais um caduji bom O raqueiro é o empresário, o raqueiro é meu esquema Fazenda tem uma volta de dinheiro, não é problema O meu carro é supermata, meu cavalo é referência Pra puxar o bol na pista, pensa aí no acontecer O raqueiro é o empresário, o raqueiro é meu esquema Fazenda tem uma volta de dinheiro, não é problema Cadu só bando no pasto, esse que importa nos fama Dá o ralo bom de burão e mulher sobrando na cama Eu sou empresário e raqueiro, adoro cavalo e carrão O escritório pra fazenda é mais um caduji bom O raqueiro é o empresário, o raqueiro é meu esquema Fazenda tem uma volta de dinheiro, não é problema Eu sou empresário e raqueiro, adoro cavalo e carrão O escritório pra fazenda é mais um caduji bom O raqueiro é o empresário, o raqueiro é meu esquema Fazenda tem uma volta de dinheiro, não é problema O meu carro é supermata, meu cavalo é referência Pra puxar o bol na pista, pensa aí na potência O raqueiro é o empresário, o raqueiro é meu esquema Fazenda tem uma volta de dinheiro, não é problema Eu sou empresário e raqueiro, adoro cavalo e carrão Eu sou empresário e raqueiro, adoro cavalo e carrão O escritório pra fazenda é mais um caduji bom O raqueiro é o empresário, o raqueiro é meu esquema Fazenda tem uma volta de dinheiro, não é problema Eu sou empresário e raqueiro, adoro cavalo e carrão Eu sou empresário e raqueiro, adoro cavalo e carrão E minha mulher que é pesada, mulher e carrão de luxo Eu sou empresário e raqueiro, adoro cavalo e carrão de luxo Eu sou empresário e raqueiro, adoro cavalo e carrão de luxo Música E o raqueiro é comece, gringo e churrasco, uma galera animata São pesadas e altas gatas, meu carrão tá na estrada Tem pista, cavalo e boi, motel na madrugada Meu cavalo é puro sangue, minha munha que é pesada Mulher e carral de luz, as vagas tava queijadas O vaqueiro nunca rasque, nas pintas faz show Meu amor tava queijada, porque é pra lá que eu vou Meu cavalo é puro sangue, minha munha que é pesada Mulher e carral de luz, as vagas tava queijadas O vaqueiro nunca rasque, nas pintas faz show Meu amor tava queijada, porque é pra lá que eu vou Meu fim de semana tem cheiro de mulher e gado Emoção a flor da pele com o povo do meu agrado Pressão doce por hoje o coração tá testado Pra passar mal indo o ilha do rabo já do lado Meu cavalo é puro sangue, minha mulher que é pesada Mulher e carral de luz, a saca tá vaquejada Tô vaqueiro no carrasque, nas pintas faz show Meu ramo tá vaquejada porque é pra lá que eu vou Meu cavalo é puro sangue, minha mulher que é pesada Mulher e carral de luz, a saca tá vaquejada Tô vaqueiro no carrasque, nas pintas faz show Meu ramo tá vaquejada porque é pra lá que eu vou Essa é a princesinha das pegas de bolo Alô meu guaradinho Equipe ADF Eu sou raqueiro ostentação, sou raqueiro sim senhor Eu sou raqueiro de primeira, raqueiro namorador Alô meu raqueiro Fernando Anjos Pegou a sexta-feira, eu caio no forró Mulherada de primeira pra gente arrochar o nó O uísque na mesa não pode faltar Bonesa, eco, sede, bui ou de pá Eu sou raqueiro namorador Aonde eu chego tenho fama de pecador E as meninas vão descendo até o chão Ao som de estela de ouro no meu paredão Eu sou raqueiro ostentação, sou raqueiro sim senhor Eu sou raqueiro de primeira, raqueiro namorador Eu sou raqueiro ostentação, sou raqueiro sim senhor Eu sou raqueiro de primeira, raqueiro namorador Chegou a sexta-feira, eu caio no forró Mulherada de primeira pra gente arrochar o nó O uísque na mesa não pode faltar Bonesa, eco, sede, bui ou de pá Eu sou raqueiro namorador Aonde eu chego tenho fama de pecador E as meninas vão descendo até o chão Ao som de estela de ouro no meu paredão Eu sou raqueiro ostentação, sou raqueiro sim senhor Eu sou raqueiro de primeira, raqueiro namorador Eu sou raqueiro ostentação, sou raqueiro sim senhor Eu sou raqueiro de primeira, raqueiro namorador Eu sou raqueiro sim senhor Com o laço dos seus cabelos e amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô lindo, mas o amor ficou louco na visão Tô feitado, ferrado, marcado pela paixão Simbora! É Daniel Raqueiro, estrela de ouro É a princesinha das pegas de bolho, raqueiro Vambora! Segura! Na competição do amor o coração dela vencer Mas na disputa dos mais fortes Essa quem perdeu foi eu A derrubem foi pesado na pista Fui campeão Mas na faixa dessa mulher Dei boleto e fui ao chão Mas ela me alguemou com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô lindo, mas o amor ficou louco na visão Tô feitado, ferrado, marcado pela paixão Mas ela me alguemou com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô lindo, mas o amor ficou louco na visão Tô feitado, ferrado, marcado pela paixão Na competição do amor o coração dela vencer Mas na disputa dos mais fortes Essa quem perdeu foi eu A derrubem foi pesado na pista Fui campeão Mas na faixa dessa mulher Dei boleto e fui ao chão Mas ela me alguemou com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô lindo, mas o amor ficou louco na visão Tô feitado, ferrado, marcado pela paixão Mas ela me alguemou com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do raqueiro Tô lindo, mas o amor ficou louco na visão Tô feitado, ferrado, marcado pela paixão Tô feitado, ferrado, marcado pela paixão E amarrou com o laço dos seus cabelos E amarrou com os olhos o coração do céu Você morava no meu coração O tempo inteiro achava estar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vamos lá no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo inteiro achava estar em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Eu vou morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Eu vou morar no beco da decepção Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida Você foi na minha vida Apaga a luz e vem deitar Esconta a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você diz que faz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto e agora o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Com tanta raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa Pra que brigar se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você diz que faz as malas e tudo volta pro lugar Limpa esse rosto e agora o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descanta raiva na minha boca Descanta raiva na minha boca A gente sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E a gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba Com mais amor e menos roupa O Senhor da santa O meu carnavo que tá aqui Pela de unidade ao Raquel O secretário do compadinho Simão! Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou lhe dizer aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma e a outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma e a outra dele Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou o mesmo corte de cabelo Tentou, vou lhe falar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma e a outra dele Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vem procurar Vem procurar O Paulo São Paulo e o Paulo e o Paulo e o Paulo Na coboia Seu Daniel Raquel Estrela A princesinha nas pedras Deixe minha vida de lado Deixe minha vida de lado Não ligue pra mim Não troco minha vida de gado Por mulher ruim Depois de muito tempo Inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois saiba que não acoraja Sempre a vaqueada Foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não É show, manhã! Sim, ó! Perante ou não, fim! Deixe minha vida de lado Não ligue pra mim Não troco minha vida de gado Por mulher ruim Depois de muito tempo Inventa de me rastrear Atrás de confusão Pois saiba que não acoraja Sempre a vaqueada Foi minha paixão Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Vou quebrar teu iPhone Sumir da tua vida Se me arrepender desconto na bebida Pra me consolar tem meu alazão Eu só olho pra trás Pra ver se o boi valeu ou não Esse é o Rio Se me arrepender, papai Aqui o Chico de Estrada Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Meu desenho jogou fora o pincel Simbora! Alô, telecaminhoneiro! Equipe Pinga Bruta! Poxa, nadinha de Serrita! Minha escuta que vem aqui desse jeito Me perdoe os trais de maloqueiro É de camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não tô direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas vou não aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Meu desenho jogou fora o pincel É estrela de opa, papai! Vamo! Olha a família do neto Razão da baixão Me desculpando a ousadia Me desculpando a ousadia Me desculpando a ousadia Me perdoe os trais de maloqueiro É de camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não tô direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia A sua filha é um desenho no céu Meu desenho jogou fora o pincel Música 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 Tô te ligando de novo Porque eu não te esqueci Música Tô me acabando aos poucos Música Só agora eu percebi Música Não adiantou de nada Beber virar a madrugada Música 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 Tô me acabando aos poucos Só agora eu percebi Não adiantou de nada Me beberar a madrugada Enquanto meu corpo varreava Meu coração na contramão Me procurava Só pra você saber Que eu tentei te esquecer mas não deu Jurei até que eu nunca fui seu Mas quando veio uma foto da gente O coração bateu diferente Só pra você saber Que eu beijei outras bocas sem gosto Fechei os olhos e lembrei do seu rosto E é só isso que eu tenho a dizer Só liguei que é pra você saber Opa aí Alô meu raqueirão Esse é Daniel Raqueiro Estrela de Ouro Alô meu raqueiro Luiz Anjo Raqueiro Jutebol Fazendo a vaza cercada Se bom Raqueiro Joaquim Gomes Gomes Olha com essa raqueira Até a mante leva chifre E ela é ligeira O nome dela é Berenice Olha com essa raqueira Até a mante leva chifre E ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu tô no bar Vou me brinhar Beber até cair Tô namorando Tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá enrolando Traindo o namorado E eu Tô namorando Tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá enrolando Traindo o namorado Se bom Você Bora mais Se bom Raqueira Moradeira de Rainácio Tô raqueira Matelar Olha com essa raqueira Até a mante leva chifre E ela é ligeira O nome dela é Berenice Olha com essa raqueira Até a mante leva chifre E ela é ligeira O nome dela é Berenice Por isso eu tô no bar Vou me brinhar Beber até cair Tá namorando Tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá enrolando Traindo o namorado E eu Tá namorando Tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá enrolando Traindo o namorado E eu Tá namorando Tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá enrolando Traindo o namorado E eu Tá namorando Tá ficando Outro cara que não sou eu Ela também tá enrolando Traindo o namorado Para Ronaldo Ribeiro Para meu patrão Romero Neto Para Cléber do Faredal Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de Papaizinho Foi o meu pai Quem me quis assim Desmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Daniel Cantor Foi o meu pai Quem me quis assim Desmatelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Filho do doutor Aonde eu chego é só Assédio Dois de dia No meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado Só com as top do meu lado Eu sou raqueiro Afamado Aonde eu chego Tem alô Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Tô conhecido como Filho de Papaizinho Alô pra mim Aqui chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Alô pra mim Chegou o doutorzinho Tô conhecido como Filho de Papaizinho Foi o meu pai quem me quis assim Desmatelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai quem me quis assim Desmatelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só assédio Noite e dia no meio da putaria Aquele eu estourou Todo arrumado, só com as top do meu lado Eu sou doutorzinha famada Aonde eu chego tem alô E alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho E alô pra mim, aqui chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Cissanaria Eu já tenho diploma, diploma de raqueiro Raqueiro conhecido no Brasil Entendo a questão da prazer doutor E eu já sou raqueiro E na da quegrada sempre chegou primeiro Eu já tenho diploma, diploma de raqueiro Raqueiro conhecido no Brasil Entendo a questão da prazer doutor E eu já sou raqueiro E na da quegrada sempre chegou primeiro Minha cadena é um cavalo, minha cadena é um chicote Eu de pequeno sou um raqueiro de sorte Meu lábio é uma estrela, meu livro é um ribão Todo canto que eu chego sou raqueiro campeão Meu caderno é um cavalo, minha caneta é um recorte Eu de pequeno sou um raqueiro de sorte Meu lábio é uma estrela, meu livro é um ribão Todo canto que eu chego sou raqueiro campeão Eu já tenho diploma de forma de raqueiro Raqueiro conhecido no Brasil e diz pra quem tu dá pra ser doutor E eu já sou raqueiro e na laqueada sempre chegou primeiro Eu já tenho diploma de forma de raqueiro Raqueiro conhecido no Brasil e diz pra quem tu dá pra ser doutor E eu já sou raqueiro e na laqueada sempre chegou primeiro Meu caderno é um cavalo, minha caneta é um recorte Eu de pequeno sou um raqueiro de sorte Meu lábio é uma estrela, meu livro é um ribão Todo canto que eu chego sou raqueiro campeão Meu caderno é um cavalo, minha caneta é um recorte Eu de pequeno sou um raqueiro de sorte Meu lábio é uma estrela, meu livro é um ribão Todo canto que eu chego sou raqueiro campeão Olha a bandeira do raquete Cara, meu raquete cabocleta Fazendo manda saia Amor verdadeiro só fiz com você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quando mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembrança sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça e o ragando nas ruas Essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida E amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembrança sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça e o ragando nas ruas Essa noite é longa e comprida Essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida E amanheço o dia na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro só fiz com você Há um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Olha assim A minha raqueira estrela Tá ouvindo E essa é pra quem tem o amor de estar Oh, saudade Vem se apaixonar com este ano Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular É tarde do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você Só preciso de você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você E nessas horas Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Um só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não há nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Para eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Vem com o Raquel Vem com o Raquel Aqui tem sentimento Vem com o Raquel Vem com o Raquel Vem com o Raquel Vem com o Raquel Eu tô na tua Eu tô na tua E você tá na minha Ô Patricinha Ô malandrinha Eu vou beijar na tua Tua boca maladeira Tchau Vem com o Raquel Eu tô no Raquel Eu tô na tua Eu tô na tua E você tá na minha Tua boca molhadinha Ô Patricinha Ô safadinha Eu tô na tua E você tá na minha Ô Patricinha Ô safadinha Eu tô na minha 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 A ostentação e pra banca era patricinha Tem que ser barão, pede o cabeça de dois Já tem mancha e dinheiro e ninguém toma patricinha Esse vaquinho Ô patricinha, ô safadinha Eu tô na tua e você tá na minha Ô patricinha, ô malandrinha Eu vou pegar na tua boca molhadinha Ô patricinha, ô safadinha Eu tô na tua e você tá na minha Ô patricinha, ô malandrinha Eu vou pegar na tua boca molhadinha Alô, Daniel do Caredão Já faz uma semana sem você por perto Como vou sobreviver Já procurei uma desculpa Que me tirasse a culpa de ter errado com você Já faz uma semana sem você por perto Como vou sobreviver Já procurei uma desculpa Que me tirasse a culpa de ter errado com você Vou sofrer, sem você Vou chorar, vou morrer Vou sofrer, sem você Vou chorar, vou morrer Sim, vou sofrer Vou sofrer, sem você Vou sofrer por você Vou chorar, vou morrer Vou sofrer, sem você Vou chorar, vou morrer Só faz uma semana sem você por perto Como vou sobreviver Já procurei uma desculpa Que me tirasse a culpa de ter errado com você Já faz uma semana sem você por perto Como vou sobreviver Já procurei uma desculpa Que me tirasse a culpa de ter errado com você Vou sofrer, sem você Vou chorar, vou morrer Vou sofrer, sem você Vou chorar, vou morrer Sim, vou sofrer Sim, vou sofrer Sim, vou sofrer Eu sei que vou sofrer Vou sofrer por você, vou chorar, vou morrer Vou sofrer sem você, vou chorar, vou morrer Vou sofrer sem você, vou chorar, vou morrer Espinhaço do rei, quebrou O rei no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma outra guerra que veio acontecer, o espinhaço do rei começou a estremecer O rei no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma outra guerra que veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei O rei no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma outra guerra que veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer O rei no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma outra guerra que veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei Quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou o rei Se bom! Vai! Vai! Oha, Sui! Oa, cruz! Haha! Aaaah! Uh! Evalidão! Se bom! Ai, Paqueira! Paraventura! Essa é pra rasgar o peito, velho Eu sempre avisei ao coração rádio A dor fica no peito, o sentimento frio Esquece coração, amor de brincadeira Só temos a saudade como companheira Pus-te a se brincar com os meus olhos Aqueles olhos me perdi naquele olhar Agora estou perdido no amor Este amor inconstante demais Amando e desamado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando e desamado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Agora estou perdido no amor Este amor inconstante demais Amando e desamado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Amando e desamado, ô paixão errante Esquece coração que ela é passageira Eu quis e você quis e ela não quis mais Ô paixão errante Hoje eu mais eu vou e com o pai Música Música